No meu canal eu falo muito de aborto, eu falo assim, mano, você e o aborto, eu nunca falo em relação a mulher, eu falo sempre em relação ao homem. Eu falo assim, aborto não existe no meu canal, tá ligado? Se você, se a sua mina chegou em você, e eu falo sempre da parte boa de ser pai, já reparou que ser pai é sempre vendido como horrível? É sempre vendido como você se fudeu, tá ligado? É. No meu caso, não. No meu caso, eu falo assim, ó, vai ser difícil, vai. Mas é o seguinte, fio, ali, ali, Deus te presenteou. Ah, eu sempre falo, eu sempre falo das coisas boas também. Eu também, mano, porque, tipo assim, a minha vida mudou quando eu virei pai. A minha vida mudou, mano, de ponta a cabeça. E não é no momento em que sai, eu sempre falo isso também. Não é no momento que sai, não, é no momento que sua mulher, sua mulher ou a mãe do seu filho, porque existe essa diferença. Uma coisa é a sua mulher, outra coisa é a mãe do seu filho. Eu sempre falo isso, existe essa diferença. E é o seguinte, fio, no momento em que ela disse pra você, tô grávida, tá ligado? Ali a chave virou. Mudou mesmo. Ali a chave virou. Do dia pra noite você virou homem. E se você tava pronto pra ser homem ou não, já era. Esquece. Esquece. E tem cara que não vira homem, né? Tem cara que não vira homem. E hoje é incentivado que ele não vire homem. É. Entendeu? Porque é incentivado que você cuide da sua vida só. Esqueça família e... É, entendeu? Pense em você primeiro. Quando a discussão é sempre aborto, falo, mano, aborto não existe, velho. É, tipo assim, eu passo... Não, mas uma situação de estupro, alguma coisa. É, aí é diferente. Tirando essas... É, tá. Aí é diferente e também você tem um tempo, tá ligado? É, até onde pode impedir. É, esses dias eu até falei sobre isso. Falou, mano, o melhor jeito de você evitar, filho, é manter a sua ferramenta dentro da cueca. Tá ligado? Mas se você tirou, encapa o palhaço. Se você não encapou, tá ligado? Espirra fora. Você tirou o quê? Você tá falando de... Você abortou? É isso? Não. Eu tô falando do pinto do cara. Ah, se você tirou o pinto pra fora, encapa. Se você tirou o pinto pra fora, encapa. Tá. Tá ligado? Se você não encapou, espirra pra fora. Se você não espirrou pra fora, no outro dia você tem uma pílula do dia seguinte. Acabou. Você entendeu? É. Então, tipo assim, você tem... Só que cada vez você tá aumentando mais o risco, né? Exatamente. É o que eu sempre falo. No começo, cada vez você tá aumentando mais o risco. Então, tipo assim, o aborto não é a sua solução. O aborto é o atestado de que você foi burro. Você foi burro e irresponsável. Entendeu? Então, já era. Você tem que ser responsável desde lá de trás. Mas isso você fala principalmente com os homens. Principalmente. Na maioria das vezes eu estou falando com os homens. Mas no canal que você faz com a sua mulher, por exemplo, ela fala também com as meninas? Não. Não. É sempre família. E tem muita menina que me segue no Eu Sou Seu Pai. Eu tenho muita pergunta de menina. Pô, achei que era mais homens. Não. Basicamente. A maioria é homem. Dá pra dizer que eu tenho um 20% assim de menina. E meninas que perguntam. Meninas que participam. Entendeu? Então, tipo assim, é o que eu quero mostrar porque está sendo vendido exatamente o contrário. Está sendo vendido. Ó, vamos transar, vamos ser felizes, vamos meter e já era. E daqui a pouco a gente se der merda, a gente tira. Você tem o direito de tirar. Tá ligado? Por isso que eu falo. Eu falo, mano, você não vira pai quando sai. Você vira pai quando está lá dentro. Quando sua mina chega em você e diz, estou grávida. Porque quando ela diz, estou grávida, ela já está grávida faz quase um mês. Ela não está grávida ontem. E ela diz, amanhã estou grávida. Ela já está grávida tem um mês. E é o seguinte, tu vai ver esse neném nasce. E outra coisa que eu peso muito. Falo, ó. A mãe do seu filho. Ah, mas eu não quero ficar com ela, eu não quero assumir a mulher firme. Fechou, você não é obrigado a assumir a mulher. Mas o seu filho você é. Filho não... Filho você é. Você não escolhe o seu filho. Exatamente. E eu sempre falo isso. Falo, aquela mulher é a mãe do seu filho. Você tem uma responsabilidade em cima dela agora. Enquanto esse moleque estiver na barriga dela, se ela disser meia-noite para você que precisa de um cotonete, você se vira e sai. Exatamente. Você vai atrás, porque ali dentro está o seu filho.